. 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 Curva achatada Está bom de pressão No começo é mais devagar Está vazio Melhor em reto Vai cantar, mas vem carregado Carregado vai gritar Carregado vai gritar forte O que vai? Oh, não vai virar outros carregados Vem ver Olha lá, olha lá Está rolando F*** Esse aqui é engraçado Vai reto? Pode reto Essa aqui estupou com o outro, olha Esse aqui vai chegar nos portos aí, olha Pega a mão do céu Olha, está muito livre Você vai entender o que você limpava? Eu falei Esse aqui não passa ali, olha Dezesseis, dezeis e vinte Noventa e seis, né? Noventa e seis O caminhãozinho está filé, olha Macio, olha Olha esse caminhão Aqui vai Inés Agora vamos ver Não vai ficar mais Entrando E vai Tá bom o engatado, não é vendo? Reduzido, né? Tá tudo boa Montar uma ponteirona bem da hora aí, ó É, tem que ter falado cedo pra o Fabio tem também, não Enfim, pegar uma ponteirinha curta ali e põe em cima daquela linha, ó Olha Esse aqui é difícil cantar, né? Acho que é Por cada curva não tem espaço Não tem, não tem Tem que se virar no sprint, né? Dá pra cima, hein? Entrando debaixo, só dá o fio que você subiu, hein? Acho que vai embora Nossa, isso aí É, tem que trabalhar Tem uns que não cantam assim, não Não? É aqui, né? Isso, é É, tô vazio, né? Qual é o caminhãozinho, né? Ah, já é assim pra dentro Só lavar ele, ele tá novo Só lavar Já vai de 10 a mais, né? Vai E aí, o cabelo está do meu lado Aqui, pra você... Não, o cabelo está do meu lado Não, o cabelo está do meu lado Tá na hora, né? Ficou Só alegrinha Ele vai aumentando agora, você vai ver E aí, xícara? Global Global também Dá umas paradas pra ver Vamos lá, vamos lá Só alegria Tudo bom, tudo bom Autentos e vídeos aí Deixa eu ir lá de lá Vai lá Que Deus aí É louco, hein? Ótos e desvinte Ótos e desvinte